Dando sequências e informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert tem informações pra gente a respeito de golpe, né? Não poderia faltar golpe aqui no RCN Notícias. Toda semana, um golpe, a gente anuncia aqui. Albert Silva, bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, inclusive na semana passada, né, o doutor Marcílio, delegado aqui de Trasagos, né, elaborou uma cartilha, né, dando aí dicas pras pessoas não caírem em golpe. Deve estar sendo disponibilizado aí nos próximos dias aí pra toda a população de Trasagos, porque o número de golpes que vem acontecendo aqui no nosso município é grande todos os dias. E não foi diferente ontem, uma mulher também de 35 anos, moradora do centro, ela visualizou aí um anúncio oferecendo um suposto investimento com aquele retorno imediato, Ana Cristina. E aí ela começou a falar com uma pessoa através aí do WhatsApp, né, e nessa conversa ela se mostrou interesse aí em fazer aí um negócio, um suposto investimento de minério de criptomoedas com retorno imediato, e aí pediram pra que ela enviasse um valor. Valor esse, 3.100 reais, fizeram aí, essa mulher acabou fazendo aí duas transferências. Uma no valor de 1.500 pra conta de uma mulher, e aí uma outra transferência de 1.600 pra uma conta de um homem. A partir daí, quando a gente se depara com transferências, né, tanto pra uma pessoa quanto pra outra, já pode, né, desconfiar aí. E aí o que aconteceu? Seria o valor aí da validação de 3.100 reais, e aí ela enviou aí essas duas quantias, percebeu que se tratava num golpe. Passou aí algumas horas, não conseguiu mais contato com as pessoas, acabou caindo em um golpe, e agora a polícia passa a investigar aí, né, através aí da primeira delegacia de polícia civil, pra tentar aí identificar quem são esses estelionatares, esses golpistas aí, que estão fazendo vítimas aqui em Transagoas, e essa mulher acabou caindo aí, perdendo 3.100 reais, Ana Cristina. É, Albert Silva, olha, lamentável essa situação. A gente tem falado tanto de golpes, a polícia elaborado cartilha, divulgado, dentro da imprensa, né, a nível nacional tem falado de golpes, e infelizmente as pessoas continuam perdendo dinheiro. Já pensou, 3.000 reais, o trabalho que dá pra ganhar isso, né, pra perder assim, ó, de uma hora pra outra. Complicado, viu? Mas esta não foi a única ocorrência registrada aí nas últimas 24 horas, não, né, Albert? Nós tivemos uma casa invadida, Albert? Conta pra gente essa história aí. Exatamente, essa ocorrência também foi registrada no terceiro DP, né, uma senhora de 37 anos, moradora do bairro Jardim Nova Ipanema, procurou aí a terceira delegacia de polícia civil também pra registrar um boletim de ocorrência, informando que ela é proprietária de um imóvel. Ela é proprietária de um imóvel, e essa residência aí, Ana, ela já tá vazia aí já há um tempo, já há alguns anos, né, mas ela sempre visita aí pra dar manutenção aí nesta residência. E ela tomou conhecimento, através de vizinhos, né, que esse imóvel não está mais, não tá mais sozinho, não tem mais ninguém nesse imóvel. Alguém entrou dentro dessa residência, um homem, viu? Um homem passou a morar nessa casa sem permissão aí da proprietária. Esse homem tá morando junto aí com a esposa, embora haja pedidos aí da proprietária pra que saia do imóvel, né, esse homem falou que não ia sair, não. Inclusive, Ana, na semana passada, ele acabou colocando aí até a fiação de energia e também internet, né, ligou a água lá do imóvel e falou que não iria sair de jeito nenhum. Lógico, a mulher que é a proprietária, essa senhora aí, de 67 anos, procurou a delegacia, vai registrar o boletim de ocorrência, mesmo a casa não sendo ocupada, mas ela tem dono. Então, essa pessoa não tem direito de entrar dentro da residência e já solicitar serviço de internet, de água, de energia, né, tem dono. Então, ela acabou procurando aí a terceira delegacia e registrando o boletim de ocorrência pra que essa pessoa saia imediatamente desta residência. Invasão de domicílio, Ana Cristina. Não.